A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válida também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Eu tenho um grupo pessoal de Sekiro que eu estou participando, vira e meia a gente posta várias informações lá, notícias de formas mais rápidas. Eu posto vídeo lá também relacionado a Sekiro, então quem quiser participar eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição. Sekiro é um novo jogo feito pelo Hidetaka Miyazaki e a sua empresa From Software, um novo jogo em uma direção bem diferente em relação aos jogos anteriores que haviam sido produzidos pela empresa, como Dark Souls e Bloodborne. Hoje temos Sekiro sendo apresentado na Gamescom e diversas gameplays saindo sobre ele da sua parte inicial. E diversas coisas já podem ser observadas, diversas informações foram dadas para a gente e assim a gente consegue fazer mais ou menos um compilado juntando tudo do que vem no jogo, tudo que vai aparecer no jogo e todas as mecânicas de combate e batalha que a gente pode ver nas gameplays que foram liberadas. Hoje nós iremos falar sobre Sekiro Shadow to Ice, um jogo que sai aí em 22 de março de 2019, para as principais plataformas PS4, Xbox One e PC. Possivelmente haverão alfas e betas antes do lançamento, mas ainda não sabemos se vai ser aberto ao público ou não. Basicamente durante o evento da Gamescom nós não tivemos nenhuma informação nova sobre a história, é apenas que a gente procura o nosso mestre. Isso eu já falei em outro vídeo em relação a história do Sekiro, então eu recomendo vocês assistirem lá se vocês quiserem saber mais informações sobre o que pode ser a história do game. Mas vamos falar em geral de tudo que foi observado, de tudo que a gente vai ver no Sekiro, de todas as informações sobre o Sekiro até agora, que a gente vai poder observar. As principais diferenças que está no seu combate, em relação ao fato dele não ter mais barra de estamina, de você poder morrer e voltar algumas vezes, e de você ter uma mecânica forte e muito bem implementada a princípio de Stealth. Primeiro a gente pode observar que o cenário do jogo está muito bonito e bastante fiel ao que seria a época do Japão que ele vai se passar, que é o da época do Sengoku. Já foi informado também que o seu level design vai ser um mapa totalmente interconectado aos moldes Dark Souls 1, que foi a comparação que foi feita. O que é uma ótima notícia, visto que o sistema de mapas de Dark Souls, que é interligado e aberto por atalhos, é uma coisa muito boa. Fora que você tem a liberdade de onde você quer seguir, não tem um único caminho inicial. Ou seja, acontece semelhante ao Dark Souls, que a gente às vezes ia para a esquerda e moria para aquelas caveiras malditas, ou ia lá para baixo de New London e morria para aqueles fantasmas. Sendo que o caminho certo era você ir para a direita, mas você tem a liberdade de explorar o caminho que você quiser. Isso pode ser até bom para speedrunners e para pegar itens mais fortes logo no início do jogo. Temos um dano de queda, semelhante ao que temos no Dark Souls. Itens que são encontrados no chão em forma de luz, também parecido com o Dark Souls. E a descrição desses itens, ele conta uma história, algumas coisas relacionadas aos elementos da história. Então a gente tem a história contada aí também por itens, ou seja, muito provavelmente a lore não é contada daquele jeito que a gente achou que ia ser totalmente direta. Um exemplo desse pode ser um dos itens que foi pego lá na gameplay do Vatvidia, que eu estou usando como base aqui, que se chama Protection Sugar, que é um item que aumenta a defesa. E na descrição dele fala que é um item que foi feito pelas freiras de um santuário interior, que dá um pouco de informação de como esse item foi feito. Temos também um item que é chamado de Emblema do Espírito Branco, que é necessário para usar as ferramentas da prótese ali do seu braço esquerdo. Todos os itens consumíveis que nós vamos ter no jogo, como eu falei da Protection Sugar, do cantil que você pode usar como Estus Flash, que recupera a sua vida, e até das sub-armas que nós vamos ter, como a Machadinha, e o fato de você lançar Shuriken, é tudo acoplado no seu braço, na sua prótese esquerda. Nós teremos as armas, as únicas armas que teremos principais serão duas katanas, uma que fica nas costas e uma que fica na mão do personagem. Não vão ser usadas ao mesmo tempo, então você não vai segurar duas katanas, cada uma numa mão, e elas não vão mudar, então vão ser as katanas, às vezes, até o fim do jogo, com o mesmo moveset. Porém, a gente tem o braço da prótese, que carrega as sub-armas, e foi dito que vamos ter uma série de variedades de sub-armas e itens para poder usar e combar com a prótese, o que deve matar ali a falta do moveset de armas diferentes, o que deve suprir esse lado. Uma notícia infeliz, pelo menos pra mim, é o fato que a gente não vai ter armaduras diferentes, customizações, e nem roupas diferentes ali pro seu personagem, então ele vai ser do mesmo jeito, da mesma aparência, do início ao fim do jogo. Chefes, a princípio nós só temos um chefe informado, que é o Corrupted Monkey, que as lutas a princípio vão ser padrão, mesmo como a gente tem em Dark Souls, um chefe por área, uma arena pra você lutar com aquele chefe, e provavelmente você matando ele, a recompensa são ferramentas novas, visto que a gente não tem almas ou sangue ou nada assim pra poder aumentar atributos e etc do personagem, mas ainda não foi dada a gameplay ainda desse chefe, liberando gameplay a gente faz um vídeo apenas sobre ele. Vamos ter leves elementos de RPG, mas o jogo em geral é um jogo action, e a progressão vai ser por cumprir objetivos, não sabemos como ainda, mas não será no estilo level up, como eu falei aqui, ou com melhores equipamentos, igual Dark Souls. Uma das principais coisas que nós temos, acoplado na nossa prótese, no nosso braço esquerdo, são os hooks, que são usados pra poder escalar vários locais, e isso você sente uma sensação de grande liberdade no jogo, visto que você pode subir em qualquer plataforma, em qualquer telhado, e pular de um lugar pro outro, com uma facilidade imensa, sem medo de você cair. Então provavelmente as quedas aqui não serão tão inimigas suas, igual a gente tem Dark Souls. Esse hook também, ele pode ser usado pra você poder se prender no inimigo e chegar mais perto dele, uma espécie de gap close, e também ele aparece, os lugares que você pode usar hook, ele aparece com uma setinha em cima dos telhados ali, ou das árvores, com uma bolinha verde, que assim você sabe que você vai usar o hook naquela direção. Muito semelhante pra quem jogou aí Batman, usando aquele hook do Batman, lembrou bastante, inclusive. Nós temos a clássica tela de morte, entretanto não está escrito You Died, ou Você Morreu, e sim um kanji gigante, e embaixo escrito Morte, ou Death. Ao morrer a gente ativa umas telas de loading, que a princípio foi observado que é apenas uma dica ali de combates, não sei se vai ter nem nada contando sobre alguns personagens, igual a gente tinha de Mon Souls. Uma coisa que mudou é as esculturas de ídolo, basicamente são as fogueiras, mas com um design totalmente novo, que são umas esculturas com vários braços, com umas fogueirinhas azuis. Isso daí que quando você senta, você recupera a sua poção, e ressuscita os inimigos pertos. Minichefes ali, aqueles inimigos um pouco mais fortes, maiores, alguns eles não ressuscitam junto. Ali serve apenas como um checkpoint, pra quando você morrer, e você gastar todas as suas chances de voltar, que eu vou explicar mais pra frente. Mas não temos nada de distribuir pontos aqui, ou nada do tipo a princípio. O jogo não se sabe se vai ter legendas em português? Acredito que sim, visto que a Activision tá fazendo sérias parcerias com a galera aqui do BR, inclusive comigo. Então eu acho que vai ter um foco aí na galera do Brasil, então acredito que não vai faltar legendas. Mas na Steam ainda não tem nada informando, fala que não vai ter em português, mas eu acho que vai ter sim. Agora vamos falar aqui um pouco dos controles do jogo. Nós temos itens consumíveis, esses itens consumíveis a gente alterna entre eles usando o D-pad, né, que são as setinhas do controle. E você aperta a setinha do controle pra cima pra você poder usar item. No Dark Souls você apertava X ou quadrado pra poder usar esses itens. A sua prótese, eu falei, que carrega diversos tipos de armas, mas diferente dos itens consumíveis, que você aperta pro lado pra trocar. Pra trocar os itens da sua prótese, que aparece ali também no canto direito junto com os consumíveis, você aperta o triângulo e ele vai alternando. Ou seja, você aperta o triângulo e vai mudar pro machado. Você aperta o triângulo e vai mudar pro dano de fogo. E assim, pra você usar o machado ou a shuriken, por exemplo, no seu braço você aperta o RT, que seria como se fosse o ataque forte do Dark Souls. Inclusive, os botões estão muito semelhantes com o Dark Souls. O fato de você atacar no RB ali em cima e usar os gatilhos para ataques fortes e defesa. Você não pode usar as armas, as sub-armas da sua prótese infinitamente. Algumas delas, como a shuriken, por exemplo, você precisa usar a White Spirit Emblema, ou o Emblema do Espírito Branco. Que é esse itemzinho que fica ali embaixo, que você pega matando inimigos ou simplesmente explorando o mapa. E ele vai gastando conforme você usa as habilidades. Então, você precisa estar sempre coletando esse item se você quiser usar as suas sub-armas. A gente tem a movimentação Stealth, e você pode matar os inimigos de várias formas. Matar pelo chão mesmo, como a gente tem em vários jogos de Stealth. Pelo ar, que é você indo por cima e matando os inimigos estilo Assassin's Creed. Ou ficando no canto da parede esperando o inimigo passar pra você pegar ele de surpresa e matar. No caso, no modo Stealth pelo chão, você entra nesse modo apertando o analógico, né? No caso, o R3. Você fica abaixado e entra no modo Stealth. Outra coisa em relação ao Stealth, a gente tem indicadores ali de alerta do inimigo. Então, às vezes tem três inimigos ali no mapa. O indicador mostra a direção em que o inimigo está ficando em alerta, e a barrinha dele enchendo. Quando aquela barrinha enche e fica vermelha, é porque o inimigo te viu e vai partir pra cima de você. Se não, você tem que correr e tomar cover pra algum lugar antes que ele te veja. E assim, quando aparecer sempre um pontinho vermelho no inimigo, é porque você vai executar um ataque crítico relacionado ao Stealth. Uma coisa interessante é que se você tiver com sua arma imbuída com fogo, por exemplo, e tiver no modo Stealth, numa grama, por exemplo, onde os inimigos a princípio não te veriam. Eles conseguem te ver por causa do fogo que está brilhando ali da sua espada. Um detalhe interessante pra vocês saberem. Em relação ao combate, que está muito diferente também em relação ao que a gente tem nos antigos Souls. Primeiro que a gente não tem a barra de estamina, mas a gente possui postura. Não é uma barra de estamina, mas tem uma funcionalidade um pouquinho semelhante. Só que diferente da barra de estamina, ela não limita os seus golpes. Ou seja, você pode ficar dando 500 mil espadadas, que você não vai ficar cansado. E também ela não limita o seu rolamento, né? Então essa barra aí, você pode rolar quantas vezes quiser, você pode atacar quantas vezes quiser. Entretanto, ela enche conforme você defende. A gente tem uma espécie de parry no jogo, que é quando você levanta a espada ali e você defende, desataque o inimigo. Mas aquilo é basicamente uma defesa, a gente não tem um botão único de parry. Então você defendendo no tempo certo, que é um tempo relativamente longo. Eu acho que não tem como você ficar toda hora levantado com a defesa. Mas quando você vê que o inimigo vai atacar, você já pode apertar o botão que não tem aquele negócio de ter o tempo certinho pra defender. E toda vez que você defende esses golpes dos inimigos, a sua barra de postura aumenta. Cada vez que você ataca o inimigo e ele defende ou ele toma dano, a barra de postura do seu inimigo também aumenta. Então você tem barra de postura e seu inimigo tem barra de postura. E quando essa barra enche, você pode ficar desequilibrado e tomar ataques do inimigo ou ataques críticos. E quando essa barra aí de postura do inimigo aumenta, você consegue dar um golpe forte nele. Que é uma espécie de ataque visceral, uma finalização que tira muito dano dele. Na maioria dos casos, mata o inimigo de vez. Então a gente não tem estamina, mas a gente tem a barra de postura que deve ser gerenciada com cuidado. Muitas vezes forçando você a desviar mais do que defender pra você não ficar exposto. Os inimigos comuns também tem essa barra de vida e a barra de postura que fica ali em cima dele. Entretanto, nos inimigos mais fortes, a barra ali de HP dele vai lá pro canto esquerdo. E a barra de postura aparece grande no topo da tela. Dando uma diferenciação pra você conseguir lutar melhor com aquele inimigo. A gente pode ver logo no mapa inicial que temos uma variedade interessante de inimigos. A gente tem os inimigos padrões, né? Que são aqueles samuraisinhos. E a gente tem os samurais mais fortes, aquele monstro todo acorrentado, grande. Então, variedade parece que a gente vai ter bastante igual os jogos da From Software. Uma diferença também no combate é que você pode esquivar rolando. Ou você pode pular. Tem diferença entre os dois, ok? Esquivar, você esquiva por padrão mesmo. Só que pular, você pode defender enquanto você faz o movimento de pulo ou atacar. Ou seja, o fato de você pular, você basicamente vai usar pra poder se reposicionar. Então, você vai se reposicionar às vezes defendendo. Ou às vezes reposicionar pra poder dar a volta no inimigo. Mas ao mesmo tempo atacar ele. Então, é mais utilizado nesse caso. Só que a desvantagem é que ele é mais lento que o rolamento. Então, acaba que você pode ficar mais exposto em relação a isso. Agora, o fato da morte do jogo, que é um mecanismo também bem diferente, que foi implementado. É que você morrer, você não volta pro checkpoint diretamente. Você tem chance de ressuscitar no mesmo lugar que você está. Então, você tem acima da sua vida ali, uma bolinha que representa as vezes que você tem pra ressuscitar. A princípio, você pode acumular até três bolinhas dessas. Ou seja, você pode morrer três vezes e ressuscitar três vezes no mesmo local. Só que não é tão simples assim. Primeiro, pra você encher essa barrinha, você tem que matar muitos inimigos pra conseguir ficar com a queda completa. Segunda forma, se você lutou com um inimigo e você morreu e você só tinha uma bolinha. Você vai gastar essa bolinha e você vai conseguir ressuscitar no local. Matando esse inimigo que te matou, instantaneamente você recebe de volta esse fator de ressurreição. Então, você meio que se vingando do cara que se matou, você pode ressuscitar de novo, caso você morra mais pra frente. Uma coisa também é que quando você morre, você não nasce com o HP cheio e sim com 50% dele. Então, sempre é importante você tentar encher sua vida pra quando você ressuscitar. E você morrendo, né? Gastando todas as suas formas de ressurreição, você vai voltar no checkpoint, obviamente. Que são aquelas estátuas, inclusive, que eu falei aqui no início. Além disso, as coisas que a gente tem no combate em relação aos inimigos fortes são os canjis de perigos que aparecem. Que se você não desviar a tempo, você não consegue defender aquilo, inclusive, o inimigo vai te pegar e te dar um ataque forte, muito poderoso. Então, você acaba morrendo, geralmente, nesses ataques. O que é extremamente importante você se esquivar. Isso é basicamente todas as informações ali que eu consegui minerar, observar. Nas gameplays liberadas aí do Sekiro, provavelmente podem vir mais informações aí, principalmente a respeito do chefe. Coisa que eu devo fazer um vídeo separado falando dele, que é o Corrupted Monkey, que é o monge corrompido que é o primeiro chefe ali. Então, qualquer informação, qualquer boss fight, eu vou trazer aqui no canal. A gente pode observar que a gameplay do Sekiro tá muito fluida. Muitas pessoas que puderam, tiveram a oportunidade de jogar, estão falando que pra um jogo que vai ser lançado só daqui a uns 6 meses, já está muito bom pelo que eles estão conseguindo acompanhar. Então, parece que o jogo já está quase 100% pronto pela fluidez e pelo combate. Só faltando alguns azuis. Então, dá pra ver que o jogo, muito provavelmente, não vai ser lançado com bugs. Muito provavelmente não vai ter aqueles pets gigantes de primeiro dia, o que eu espero, o que eu acredito muito que não vai ter. O padrão, mais ou menos, que a gente tem nos jogos da From Software, a partir do Dark Souls 2, que é sempre lançado os jogos, em geral, direitinho. Então, esse daí é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer informação extra, pode deixar aqui nos comentários. Pode mandar mensagem pra mim lá no Facebook, ou no Instagram, vocês que sabem. Então, esse aí é o vídeo. Eu fico por aqui. Grande abraço a todos. É nóis. E fui!